Malta do laço, vamos já para mais um vídeo e bem, hoje vai ser o grande dia, vai ser o dia que vamos medir o Evolution. Antes de mais, antes de continuarmos para o vídeo, muito obrigado à TechDynamics, eu mandei uma mensagem à TechDynamics para perguntar como é que era em termos de banco de potência, quanto é que era e tal, a qual eles me responderam, pá, eu não te preocupes com isso, nós vimos o teu achado e nós apoiamos-te nisso, patrocinamos-te o banco de potência, quantas vezes quiseres medir, estás à vontade, é por nossa conta, pá, muito obrigado à TechDynamics, eu já tinha filmado vários carros deles, sempre tive boas referências e sem dúvida estão a ser impecáveis ao deixar a gente fazer este conteúdo lá, portanto, hoje vamos medir o carro original e agora, cada upgrade que a gente fizer, vamos sempre lá medir que os homens disponibilizaram-se e vai-nos permitir, mudamos os cabos, vamos medir, mudamos a admissão, vamos medir e assim, desta forma, temos sempre uma base de comparação se as peças deram cavalos, roubaram cavalos, o carro ficou melhor, se o carro ficou pior, conseguimos documentar tudo e ficar com uma ideia do material, o que é que está lá a fazer, ok? Agora falando do que vamos fazer hoje, pois é, vamos medir o carro, vamos ver quantos cavalos tem, pá, já não me falha, o Rosa tem dado aqui uma ajuda impecável, já me dámos óleos, filtros, distribuição, tensores, bomba de água, demos um jeitinho na linha de escape, como vocês viram, pá, o carro já não falha, há dois ou três diazinhos o carro está impecável, já puxei, etc, sinto que agora é a altura certa para medir o carro, pelo menos o carro está a puxar limpinho, já não tem falhas, e este teste vai servir para quê? Para a gente ver o gráfico, para a gente ver quantos cavalos tem, se o carro está com quebras, se está com a pressão de turbo certa, se está com a mistura de gasolina certa, pronto, essas coisas para a gente ter uma base de trabalho e a partir daí vamos trabalhando na evolução, tentar ganhar cavalos, tentar pôr o carro a andar bem e ver o que é que faz, ok? Já sei que vocês vão querer dizer, e ora, mas na tua opinião, o que é que tu achas? O carro está bom? O carro está mau? Tem cavalos? Não tem? Malta, eu vou-vos ser sincero, eu não acho o carro nada de especial, pá, não sei se é estar mal habituado ao meu Honda que andava muito bem, não sei se é não estar habituado a um carro de tração às quatro, que o puxar, a bem dizer, não é diferente, os ondas é, vai todo estramulhado, não é? Parece logo que tem 500 cabais, mas eu sinto o EVO fraco, sinto o EVO fraco, independentemente dele já estar a andar bem, já estar a andar limpinho, puxa, não vou dizer que é um carro que não puxa, sinto força, sinto boost, mas sinto que o carro não tem aquela garra, é pá, eu também nunca andei num EVO, nunca vi uma nenhum EVO, o primeiro EVO que eu estou a andar é este, e este se calhar é um EVO, mas, é pá, eu acho que não, eu não sinto o carro com aquela garra e depois eu andei naquele EVO, que eu fiz umas histórias de um rapaz que se disponibilizou a emprestar-me uma MAV quando eu andava aqui à caça dos erros, bem que era um EVO carregado, o carro andava muito bem, mas aquilo sim era um EVO, é pá, eu acho o meu carro um bocado, pá, eu vou sair aqui numa segunda, ele puxa, mas eu acho que isto não é um EVO, mas vá lá, vamos ver quantos cavalos dá, eu não tenho medo se o carro der poucos cavalos, não tenho medo se der os 7, não tenho medo, porque isto não é como começa, é como acaba, e eu achei-o abandonado, ele já anda, eu achei-o todo a falhar, ele já não falha, e devagar, devagarinho, a gente chega lá, vai, bora lá, medir o carro à Tech Dynamics e ver quantos cavalos tem o EVO, bora! Bem, já estamos aqui com o Eduard, Brigadão, da Tech Dynamics, carro nos rolos, amigo Eduard, o que é que vamos fazer aqui, que medições é que a gente vai fazer, antes de mais, olá Eduard, o que é que vamos fazer aqui, meteste para aqui uns fios, umas cenas? Bem, o que a gente vai medir, para ver se o carro está tudo ok, é, basicamente, é tudo o que a gente vê num carro, que é admissão, o que está a fazer turbo, vamos tentar ver com os sensores, quanto é que está a fazer de mistura de ar e de gasolina, ver se está tudo ok, se está a perder muito, se não está, se vai ter alguma quebra, e, pois, basicamente, é trabalhar um bocado isso tudo do carro. Ok, isto daqui é onde a gente vai ver a pressão de turbo, certo? Exatamente, isso diz diretamente para o banco e diz-nos a nós o... Como é que ele está, se tem o turbo cansado, ou se ainda faz a pressão? Está a fazer ou não? Então, olha, estás pronto para fazer um testezinho, para a gente ver as linhas e, depois, fazemos uma analisinha ali? Bora! Tens ideia destes carros, se marcam aqui o que é padrão? Normalmente, normalmente. Marca bem? Marca. Então, quer dizer, se o meu marcamento já é mesmo verdade? Se marcar bem, já é porque ele está cansado mesmo. Pronto, então vamos lá, bora lá então. Esperemos que não esteja cansado, mas se estiver cansado, olha, tem que levar vitaminas. Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bem, e já está medido, temos aqui muito mais notícias, não são, quer dizer, são médias notícias, são médias, temos um EVO com competência de um EP3, meu Deus, temos um EVO com competência de um EP3, olhamos para aqui por causa da luz. Temos 216 cavalos, não era nada o esperado, mas detectámos ali já uma possível causa. E temos uma fuga na borboleta, é capaz de ter ali um vedante, deve-se ter com o tempo do sol e de apanhar água e chuva. E deu abandono, olha olha o homem a crença gentil, o abandono, estava abandono, pode-te mais o dizer. Pronto, abandono, aquilo deve ter ofendido, fez agora tanta força que aquilo é capaz de ter ofendido e descobriu-se aí uma fuga. Ou seja, a mistura também estava bastante rica, gostavas do que eu dizer. Sim, a mistura estava bastante rica, ele deve-se estar a proteger, não ter a pressão que ele devia estar a fazer, então como ele está a fazer menos calhar, mete conta para se proteger e para não estragar nada, então por isso é que se dá aos 216. Então achas que com a fuga turbo resolvida e a mistura mais certa a gente recupera aqui os 50, 40, 50 perdidos? Sim, sim, é capaz de ir lá e com uma boa gasolina e ela é capaz de recuperar. Sim, pá, como eu tinha dito no início do vídeo, eu não noto o carro, não estava o carro muito eficiente, vá lá, mas este teste de potência era mesmo para isso, para a gente ver possíveis falhas e tem as falhas, fuga de pressão, mistura deficiente e agora temos aqui o homem, vou-vos filmar aqui, ah não está aqui, está aqui a tentar resolver algumas das fugas só assim em tempo relógio, mas o recomendado é verificar tubagens. Por tudo, por tudo tranquilo, voltar a medir e ver se está tudo tranquilo e a partir daí. Pá, se calhar quando voltar a medir já venho com uma linhazinha de escape, ao menos não se der a viagem. Se der a viagem. E tentamos resolver aqui a fuga e buscar a pressão perdida, a mistura da gota e os cavalos. Exatamente. Com os cavalos, é pá, estou desiludido, não consigo dizer-vos que não estou bastante desiludido, independentemente de eu achar o carro morto, sempre disse que o carro estava um bocadinho morto, mas não esperava tão morto, não esperava tão morto, mas se fosse fácil, toda a gente fazia, não é? Amigo, obrigadão pela cedência de instalações, pelo diagnóstico, agora vamos em busca dos cavalos perdidos e vamos ter um novo episódio aqui na Tech Dynamics, a ver se já recuperamos. Vai, subscrevam na descrição, vai estar as redes aqui da Tech Dynamics, foram imocáveis a deixar-me de ir, estou aqui a dar uma ajuda, a tentar resolver algumas das fugas assim em tempo relógio e depois voltamos cá. Combinado? Combinado. Obrigado mais uma vez, fiquem bem, subscrevam tudo, pá, e eu acabo os meus vídeos com gás, mas este não tem gás, este não tem, foi-se o gás, foi-se o gás, vai, um grande abraço. Maltinha do aço, maltinha do aço, eu já tinha encerrado ali o vídeo, mas não quis de vos deixar uma última impressão, vá lá e mostrar mesmo a minha desilusão, estou, não posso esconder, não posso esconder, tão fraco, tão fraco, já vou aqui a caminho de casa, aliás, estou quase a chegar a casa e pá, os homens, para já, a Tech Dynamics, tenho-vos a dizer uma coisa, impecáveis, ainda tentaram resolver ali a fuga, ainda acharam uma ligeira fugazinha d'água e resolveram, ainda andaram com o teste das fugas, a ver se tinha mais fugas d'água, mais fugas de ar, o Tech Dynamics, eu nunca tinha vindo às vossas instalações, impecáveis, disponibilizaram-se para se eu quisesse fazê-la mais alguma coisa, mais conteúdo, pá, impecáveis, se vocês puderem, sigam os homens, se usarem serviços de eletrónica, banco de potência, etc, pá, impecáveis, eu nunca tinha vindo cá, como eu estava a dizer ao início, mas pá, sinceramente, impecáveis, pá, super 5 estrelas, não posso dizer outra coisa, 5 estrelas, fizeram ali 30 por uma linha para tentar recuperar alguns cavalos, mas não deu, e assim fora de câmeras, os homens estavam a dizer, para eu não me preocupar, que o motor está certinho, está a puxar certinho, não houve quebras, não houve soluços, não houve falhas, em princípio o motor está todo bacana, o que está aqui é falta de pressão e má gestão do combustível, não houve pressão, e a mistura é muito rica, é meio caminho andado para o carro perder aqui 40, 50 cavalos, pá, os homens entendem muito mais disto que eu, não é, e eles disseram, pá, calma, relaxa, que os cavalos estão lá, o motor aparenta estar com saúde, não fico já assustado, que isto está aqui, muitas fugas, muitos tubos por resolver, mistura por acertar e o carro vai lá, portanto, pá, pronto, já fico um bocadinho, não, desiludido fique sempre, fique um pouco mais descansado, mas fiquem pedido desse lado, vamos procurar os cavalos perdidos no EVO, tal como fizemos noutros carros, ok, desta vez é só num carro melhor, não é, mas fiquem desse lado, subscrevam já as redes da Tech Dynamics e vamos em busca dos cavalos perdidos, como vocês viram, eu tenho lá coisas para montar, ah, a dump valve também tinha aqui uma fuga, eu tenho lá uma para montar, estávamos aqui com fuga de escape, eu tenho lá um escape para montar, resumindo, há aqui muitas fugas e muitas coisas para montar que eu já tenho lá e que os homens disseram, Yuri, traz o materialzinho, traz o EVO, a gente monta-te aqui tudo, vamos medindo, pá, disponibilizaram-se a eu fazer o conteúdo lá, pá, impecável, 5 estrelas, fiquem por aí, vai haver novidades no EVO e vai haver mais vídeos aqui na Tech Dynamics, certeza. Estou deselevido, mas vamos à busca dos cavalos, vamos à busca dos cavalos, vai malta, fiquem bem, um grande abraço, olha, e um gazinho pequenino, um gazinho pequenino, e a esta hora não dá mesmo, está aqui um trânsito à hora de ponta, que, ainda dá para um cheirinhozinho, não dá, vai, tchau, é tu triste?